Olá, pessoas! Tudo bom com vocês? Olha que maravilha! Material de trabalho aqui pra fazer miolo de flor é até dois mil e não sei quantos. Então, eu vou ensinar vocês aqui como a gente fazer tingimento do isopor sem fazer lambança, tá, gente? Sem fazer lambança. Coloquei quatro colheres de isopor aqui dentro, certo? Certo. Aí, nós vamos tingir de amarelo, certo? Certo. Então, a gente vai tacar... Ai! Não cai não, meu filho. Tacar um pinguinho de tinta. Foi até demais, viu? Caiu um pingo de tinta ali dentro, mas foi até demais. Se ficar muito amarelo, a gente mistura mais depois. Ó. Aí, o que você vai fazer? Você vai fechar o seu saquinho. E começar a misturar aqui dentro, ó. Segura aqui o saquinho e vai misturar. Conforme ele vai se esfregando um no outro, a tinta vai misturando todos eles. Aqui, esse isopor ficou meio grossinho, que foi meu marido que ralou. Mas aqui, quando eu quero que ele ainda fique mais fininho do que isso, o que eu faço? Eu pego o mix, aquele negócio de bater suco. Aí, eu coloco isso aqui tudo dentro de um copo, coloco um pouquinho de água e bato. Mas aí, antes de colorir, né? E bato ele pra ficar bem fininho, olha. Aí, eu abro o saquinho, né? E vejo se tá do meu agrado, ó. Eu percebi que ele tá... Tem alguns que tá muito branco, né? Então, o que eu faço? Eu vou taquear aqui um pouquinho de álcool, tá? Taquei um pouquinho de álcool pra dar uma diluída na tinta. Pra ela pegar todos os gruminhos que tá aqui dentro, ó. Tá? Bom, e aqui você pode fazer ele de verde, pode fazer ele de marrom, pode fazer de sépio. Pronto, terminei. Tá bem do jeitinho que eu queria, na cor que eu queria. Não foi, na verdade, não foi muita tinta, nada. Porque a tinta não é amarelo ouro. É um amarelo claro, então ficou legal. Aí, eu vou deixar ele bem aqui no cantinho, ó. E vou derrubar ele aqui no pratinho. Certo? Ó, derrubei no pratinho. Aí, com essa mesma vasilha aqui, eu posso colorir um mais escurinho, tá? Vou atingir um assim, puxando pro marrom. Marrom não, sépia. Aí, quando eu for fazer os pistilos, eu posso misturar. Posso colocar um pouquinho no pratinho, numa colher, um pouco dos pistilos marrom e um pouco do amarelo. Pra ficar assim, pigmentado, né? O pistilo. Ficar aquele pistilo assim, pigmentado. É, realmente, esse daqui é marrom, não é sépia, não. Pensei que era sépia, mas não é marrom. Ó, só um pouquinho. Um pingo, tá? Eu coloquei um pinguinho. Eu recolho aqui essa parte, coloco de volta no pote. Eu já vou, já, colocar um pouquinho de álcool aqui, porque o marrom acho que vai dar um pouquinho mais de trabalho pra atingir. Aqui um pouquinho de álcool. O álcool que eu tô usando é etanol. Tá bom? Faz-se a mesma coisa. Fecha a boca do saco aqui. Ó, e vamos começar a brincadeira do mistura, mistura. Ah, se fosse o sépia, aí tá melhor. Caramba. E esse marrom vai ficar estranho, sei lá. Mas eu posso colar ele com outra cor também. Será que eu não encontro o sépia? Esse pigmento, você pode colar a cor que você quiser, né? Mas eu acho que o sépia vai ficar melhor. Vou dar uma pausa aqui, ver se eu acho o sépia. Bom, gente, eu olhei aqui nos meus guardados e eu vi que o meu sépia acabou. Então, eu fiz uma mistura aqui, ó. Na seguinte forma. Eu fiz na palma da minha mão a mistura e deu certo. Então, vamos melhorar esse aqui, ó. Eu peguei com um pouquinho de tinta verde... Já vou ver a cor do verde aqui pra vocês. Pera aí. Vou pegar aqui tinta. Ó. Esse tom de verde aqui, ó. Verde... Verde pântano. Eu peguei um pouco do verde pântano, coloquei aqui dentro. E um pouquinho mais do marrom. Eu coloquei bastante... Mais de quatro colheres, então vai um pouquinho, um pinguinho a mais de marrom aqui. E vamos fazer a mistura pra ver se vai ficar no tom que eu quero. Não ficar, simplesmente joga fora. Vendo? Vai misturando, misturando, misturando. Eu quero com isso que ele fique com essa tonalidade de miolo aqui, ó. Que eu acho bem bacana pra fazer nas flores vintage. Não gosto de pôr o amarelo muito carregado nas vintage, não. Vamos abrir pra ver como é que ficou? Tá do jeito que eu quero. Na palma da minha mão ficou igualzinho que eu queria, mas aqui não quer ficar. Vamos, vamos tentar. Vou ver o que eu faço aqui até chegar na cor que eu quero. Sou atrevida, sou teimosa. Um pouco mais de verde. E eu vou pôr um pouquinho de álcool agora. Molhar ele pra ver se ele solta um pouco mais o pigmento da cor, né? Porque ele no seco é difícil de soltar a tinta. Pronto, gente. Finalmente ficou na cor que eu queria que ficasse, ó. Nem marrom e nem preto. Uma cor assim, meia, meia encardida, ó. Tá vendo? Mais ou menos igual esse miolo. Era isso que eu queria. Aí, tá colorido e eu não posso misturar com esse, certo? Aí, eu coloco em potinhos separados e guardo. Aqui, ó. Às vezes eu dou uma peneirada pra tirar esses grúmulos grandes. Ou então, eu dou uma moída nele, né? Pra poder ficar bem fininho. Quanto mais fininho, melhor pra ficar parecendo pistilo, tá? Ó, muito bonitinho. Depois eu vou fazer um na cor rosa. Pra ter os três tons de pistilo aqui, que é bem bacana. Eu acho que o vinho também fica bonito. Fazer o vinho pra colocar nas flores rosas. Olha que bacana. Parece na areia, né? Olha que interessante. Então, é isso aí, gente. Só esse videozinho rápido, assim, pra mostrar pra vocês como é que faz. E eu gosto de fazer esse negocinho, ó. Tá vendo isso aqui, gente, ó? Isso aqui é raiz. Tá bom? Vou pegar a raiz pra vocês verem. Gente, as raízes, elas são responsáveis pelo crescimento de uma planta, né? Então, essas raízes, elas são bem fortes, viu, gente? Essa raiz aqui foi de um pé de giló, que eu colhi aqui da minha horta e eu tirei as raízes do giló pra fazer artesanato, ó. Eu arranquei o pé e tirei. Mas aqueles arbustozinhos que você vê aí na praça, na sua cidade, ele também serve, tá? Pra você arrancar ele, lavar ele, tirar o excesso da terra, da areia dele e... Eu deixei o meu de molho na água sanitária, pra poder ficar branquinho, porque ele é muito pretinho, por causa que a terra onde ele tava plantado era terra preta. Mas a terra da praça talvez não seja tão... Ó, vou mergulhar aqui nesse daqui, ó. Olha que da hora que fica, gente, ó. Olha. Olha que coisa fofa. Olha, parece que são galhinhas de flores, tá vendo? Parece que são florzinhas, caixinhas da própria flor. Muito bonito, né? Olha. Então, fica a dica aí pra você, pra você fazer aí do seu artesanato uma coisa, assim, bem diferenciada aí da sua região. Que você consiga fazer uma coisa bem bacana com as coisas simples que eu ensino aqui no canal, tá bom? Eu não sei se eu vou conseguir ir pro bom retiro agora, porque tá um temporal se armando aí que parece que vai acabar o mundo. Olha essa flor também, gente. Que belíssima, olha. Olha isso. Olha essas raízes. Olha que luxo. Aí a pessoa pensa que isso aqui é uma fibra tão cara, tão sofisticada. Nada mais é, pois, que uma raiz. Raiz. Olha que coisa mais linda. Né? Então, é isso aí, gente. Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado dessa aulinha rápida. Rápida, rasteira e voante. Ah, essas folhas aqui, gente. São folhas compradas prontas, tá? Eu comprei essas flores prontas pra me dar uma ajuda aqui na produção de flores. Que esse mês de fevereiro eu tirei o mês todinho pra fazer promoção de flores. Já que eu tenho muito tecido, tempo pra fazer e falta de dinheiro. E aí eu peguei e falei assim, eu vou fazer promoção porque alguns objetos eletrônicos aqui da minha casa deu PT. PT não. Quebrou bem feio mesmo. A minha máquina de lavar, ela quebrou a parte frontal, né? Quebrou não. Ela queimou a parte eletrônica, que é onde liga e desliga a máquina. Teve que trocar. Ficou em 480 reais. Ficou certo. Tombou a minha vida. Mas uma pessoa me ajudou a pagar. E agora a minha geladeira soltou a borracha de vez. Porque ela vinha soltando a borracha de vez há muito tempo. E eu falei assim, ao invés de eu fazer uma dívida no cartão de crédito pra pagar essa geladeira. E ficar aí pagando não sei quanto tempo. Correndo o risco de eu não fazer o dinheiro suficiente pra pagar a prestação no mês e ficar devedora. E eu vou fazer diferente. Eu vou fazer uma promoção de flores e vou levantar o dinheiro pra poder pagar a minha máquina de lavar. Máquina de lavar não, a geladeira. E assim fiz. Joguei nos grupos aí de WhatsApp. Fui também numa live lá na casa de Andréa Coimbra. E a Andréa Coimbra me deu uma ajuda muito grande lá com uma live de divulgação das minhas flores. Pra que eu possa vendê-las e fazer o conserto da minha máquina. Vendi bem já. Vendi bastante. Ainda não o suficiente pra consertar a máquina. Porque o conserto dela ficou bem carinho também. Aí eu vou terminar de fazer essa promoção. E vou ver o que eu consigo fazer. Se eu consigo pagar à vista o conserto da geladeira. Ou se eu vou ter que parcelar uma parte. Mas Deus vai me ajudar e eu vou conseguir. Tá bom, gente? Um grande beijo no coração de vocês. Fica com Deus que tem um monte de gente aqui me chamando querendo comprar flor.